Amigos, com a minha família, eu sou muito pai e mãe, adoro meu pai, adoro minha mãe, minha irmã, são, acho que a família, todo mundo tem que ter na família, sabe? Eu digo assim, as pessoas que não se dão com o pai e com a mãe, muitas vezes assim, que é muito comum, lamentavelmente hoje é muito comum, eu sempre procuro dizer o seguinte, não cobre a perfeição, né? A gente às vezes recebeu algo que não era o ideal, mas mesmo com muito problema, pai e mãe tem uma essência natural de ser quem ter feito mais pela vida.